Em janeiro, descubra as particularidades do cinema de um belo país, silenciado primeiro pelo nazismo e depois pelo comunismo. Festival de Cinema Polonês A Pequena Rosa, uma história de amores proibidos. Pitbull, a estreita linha entre o legal e o ilegal. General Neal, herói ou traidor? Quanto pesa o cavalo de Troia? A realização de um estranho desejo. A Canção de Ninar, gritos de terror com toque hilariante. Eurocinema Adeus às Armas Quatro histórias da Geórgia sobre os horrores e os heróis da guerra. Euromusic Surpreendente The Cook, uma sensação do pop britânico. Uma festa exclusiva David Guetta, Nothing But The Beat Outro especial com muitas surpresas. Em janeiro, no Eurochannel, o melhor espetáculo da Europa. Até a próxima! E aí E aí E aí